E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e eu vou te dar uma comida. E é isso, né? Acaba de sair as últimas cartas da Duelist of Nexus, a Dune, a próxima coleção no CG. E saiu alguns suportes pra Rescuência, o famoso bombeiro, que se você quiser saber mais tem um vídeo aqui, ó, onde eu falo do Arquitip, né? E agora vamos ver se ele melhora ou não e tem outras cartas avulsas também que nós vamos falar. Então se você gostou do propósito do vídeo, não se esqueça, like, compartilhe seus amigos, comenta alguma coisa aí. E é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito e me ajude a chegar em 2 mil inscritos, né? Agora sem mais enrolação, vamos lá ver essas cartinhas, né? É sempre bom. Vamos lá. Saiu duas cartas de Rescuência, né? Nosso bom bombeiro. Saiu um monstro de mais péu, vamos lá. É, ok. 2.800 de ataque, 2.800 de defesa, beleza. Você pode banir o Rescuência card do seu cemitério. Invoca essa card da sua mão. Ok, entra fácil, mas isso aí não é segredo no Rescuência, né? Se você controla o Rescuência monstro, efeito rápido, você pode dar alvo. E o monstro seu banheiro controla. Vire ele para a face da outra e face de posição. Ok, interação. Se você controla um outro Rescuência, é claro, né? Porque ele é um Rescuência. Beleza, interação. Você pode... Se essa carta é enviada para o cemitério, você pode dar alvo em um dos seus banheiros Rescuência monstros, excepto um level 8 e invocar. Bom, bom monstro. Não ajuda muito no que o deck vai fazer, ele é meio stand-alone, né? Ele meio que funciona sozinho. Ele entra, nega. E se ele sair, ele recupera um bicho. Mas, tudo bem. É bom. É bom. Gostei dele. Não achei ruim, não. Vamos lá. Eu acho que dá para fazer ele com a normal soma do hidrante, né? Normal soma do hidrante. Pega ele e bane durante ele e entra, né? É, é simples. Não é difícil, não. Beleza. Agora aqui é a Emergence, né? Essa carta é sempre tratada como um Rescuência card. Vamos lá. Invoque um Rescuência monstro do seu deck em posição de defesa. Então, tribute um Rescuência monstro da sua mão ao campo. Cara, se não fosse a linha de texto final aqui, ela seria muito forte. Agora, é muito engraçado, né? Ela fez um teleporte para o Arquitip. Só que para não ficar genérico, para não ser um card de combo, você tem que tributar um Rescuência. E aí, se você não tiver outro Rescuência, a não ser aquele que você invocou, aí você vai ter que tributar ele mesmo, né? Porque é da sua mão ao campo. Parabéns, Konami. Parabéns por fazer a carta ficar ruim com a linha de texto, né? Não é ruim, mas claramente que podia ser melhor. O hidrante mais fez, porque seria bacana, ó. Você ativava ela, pegava o hidrante, o hidrante pegava aquele monstro que eu acabei de mostrar. Esse monstro já baneia seu spell e pronto. Já tinha um negate. Era um card negate. Mas não, né? Não pode. A carta boa para o Rescuência, não pode, né? Durante a sua fase principal, você pode vencer a carta do seu cemitério e dar alvo no Rescuência, trepe para o seu cemitério e baixa. São cartas boas, né? Mas são boas, mas não vou melhorar o que o deck tem. Claro, essa aqui melhora pra caramba, né? Invoca o hidrante do deck, melhora. E esse bicho aqui é bom. Ah, não sei, não. Não sei. Eu gostei. Eu gostei. Honestamente, eu gostei. Cara, tipo assim, gostei. São boas. São, mas podia ser melhor? Podia, né? Vamos ver o resto. Vamos lá. Uma carta que tem a arte da IP Masquirena. Elite, oposição. Pequena, oposite. Vamos lá. Escolha duas não usadas, meio em Montezone, na coluna dessa carta. Aplique esse efeito. Então, seu oponente também pode aplicar o mesmo efeito. Especial, um level 2 ou um monstro da sua mão ou deck. Nessa zona escolhida. Em posição de ataque ou virada pra baixo em posição de defesa. Eu escolho duas zonas não usadas. Uma no meu lado do campo e uma no campo do oponente. Obviamente, porque não existe duas zonas na mesma coluna que sejam minhas de monstros, né? Existe uma de mágica ou uma de monstros, né? E aí, eu posso invocar o level 2 ou menos. E o meu oponente também pode invocar o level 2 ou menos. Ou invoca em ataque. Carta estranha. Essas cartas aqui são todas cartas aleatórias. Eu não vou nem falar se é bom ou não. A gente já sabe que não é. Um lobo. Uma raposa bonita. Beleza, vamos lá. Você só pode usar o efeito de essa carta uma vez por turno. Vamos lá. Se essa carta é adicionada pra sua mão, é certo pra comprar. Você pode invocar ela. Ela é o que? Pyro. É pra dar suporte pra Vulcanic? Vamos lá. Uma vez por corrente. E até três vezes por turno. Se o monstro é enviado ao cemitério, você pode aumentar ou diminuir o level dessa carta por um. Nossa, que efeito insano, hein? Pô! Ai, meu Deus do céu. Clic e eixo. Clic e eixo. Duplo dofins. Ok. Não pode ser usada por uma vocação fusão, sincro ou exige, né? Só pode usar o efeito de 12 a 20 por turno. Essa carta enviada pra sua mão no campo não pode ser tributada. Ok. Se essa carta é enviada ao cemitério como um material link, invoque essa carta no campo do oponente. Ok. Se essa carta foi revelada pelo segundo efeito, você deve manter a sua mão revelada. Tá bom, né? Ok. Ok. Vamos pra próxima. Que porcaria de carta. Vamos lá? Vamos lá. Um besta de vento. Um besta de vento, né? Quando um monstro que você controla deixa o campo por um oponente card e nenhuma outra carta. Tem que ser um monstro. Você pode banir da sua mão no cemitério. Invoca aquele monstro. Que estiver banido pra cima ou no cemitério. Ou você invoca essa carta. Ou você invoca o bicho banido. Ou você invoca essa carta. Ok. Entendi, mais ou menos. Se essa carta for invocada pelo invoço especial, você pode ganhar 1.500 de ataque. Se essa carta for invocada pelo invoço especial, você pode ganhar 1.500 de ataque. Se essa carta for invocada pelo invoço especial, você pode ganhar 1.500 de ataque até o próximo turno. Beleza. Vamos lá. Se você tem um monstro no campo e ele deixa o campo por conta de uma carta do oponente, você pode banir essa carta tanto da sua mão quanto do cemitério. E ou você invoca aquele monstro, ou você invoca ela mesmo. E se ela for invocada, ganha 1.500 de ataque. É uma forma de ficar lupando ela. Bacana isso aqui. Ô, Marcos, isso aqui é indéspia. Olha que bacana. Você dá Ice Jade. Se o cara der um caju, você banha essa carta e invoca o Ice Jade de volta. E se ele já tiver dado efeito, você pode dar efeito de novo. Bacana. É uma hand trap meio... Mas eu compraria pra ter guardado, porque a arte dele é bonita. Vamos lá. Vamos lá. O nome dessa carta é... Pod Off Grid. Ok. Pod Off Grid. Por que pode? Por que pode? Porque nós podemos. Juntos nós podemos. Vamos lá. Flip. Aplica os efeitos em sequência. O primeiro efeito é... Descabe o cara de seu topo para o seu deck, igual ao número de cartas que você banha descontrola. E adiciona uma carta descavada para sua mão e envia o resto para o cemitério. Ok. Envie monstro do seu ex-a-deck para o cemitério até o número de monstro desinvocaído especialmente do ex-a-deck que você banha descontrola. Eu vou usar isso aonde, meu Deus do céu. Em Taroteia Dogmático? Não. Vamos lá. Ice Jade Epilogo. Não. Eternal Ice Grave. Ok. Durante My Phase, se um monstro que você controla deixa o campo por um pano de monstro de efeito, exceto quando ele é destruído, você ativa os efeitos. Encerra a fase e pule o My Phase do seu oponente no próximo turno. Durante a My Phase, se o seu oponente tiver cem monstros que você controla, deixa o campo pelo efeito de cara do seu oponente, exceto por ser destruído, você ativa os efeitos. Ou você encerra aquela fase, no caso você encerra a My Phase, daí ele vai para a fase de batalha, dane-se. Ou você esquiva a fase principal 1 do próximo turno do seu oponente. Que carta complicada. Ok. Temos a última é essa? A última é essa, né? Nossa, só carta ruim. Vamos lá. Essa carta aqui tem uma arte meio estranha, né? Umas fadas, né? Vamos lá. Bana um card da sua mão. E se você fizer, durante a sua próxima fase de apoio, você pode adicionar até dois cards que você... Com o mesmo nome... Você pode adicionar até dois cards com o mesmo nome daquele caxibaneiro do seu deck na sua mão. Se essa carta é ativada e o seu oponente controla nenhuma carta, você não pode ativar cards ou efeitos de cards com o... Ou, senão, nem me empurrar de turno. Tá. Qual a vantagem que eu tenho? Eu tenho essa carta na minha mão e tem uma carta. Eu ativo ela, bando a carta na minha mão. Aí, no próximo turno, eu vou buscar duas cópias... Da carta que eu bani. E se essa carta for ativada enquanto o seu oponente não tiver... Não controla cards, você não pode ativar efeito da carta que foi banida. É pra evitar que você use algum efeito que faça sentido quando você bane uma carta, né? Nem pra isso ela serve. Nem pra você banir o bicho na sua mão e ter algum sentido. Meu Deus do céu. É isso. Essas foi a carta de hoje. Um monte de carta ruim e suporte pra risco isso. Eu espero que vocês tenham ficado felizes. Minha camiseta é bonita? Comentem aí. Muito obrigado e até a próxima. Minha camiseta é bonita. Minha camiseta é bonita. Minha camiseta é bonita. Minha camiseta é bonita.